Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto pra você que a Câmara dos Deputados tirou a sexta-feira pra votar projetos econômicos importantes pro governo federal. E em um esforço conjunto entre a Câmara, o Senado e a equipe econômica do governo, e também após algumas concessões, os deputados aprovaram o texto base da reforma tributária. No Rio de Janeiro, a justiça proibiu a polícia militar de apreender menores sem serem flagrante nas praias durante a Operação Verão. E no noticiário internacional, o Exército de Israel admitiu ter matado por engano três reféns israelenses sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. E eu começo esse episódio contando pra você que em plena sexta-feira, com o recesso batendo na porta, a Câmara dos Deputados começou a votar hoje pautas econômicas importantes pro governo. Muitos parlamentares já estavam nas suas bases eleitorais, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, permitiu a votação virtual pra garantir quórum. Ou seja, não tem escapatória. O objetivo de Arthur Lira é que os projetos que ele negociou sejam aprovados. E as votações em plena sexta-feira fazem parte de um acordo. Ontem, como você ouviu aqui, o Congresso derrubou vetos presidenciais importantes, como o da desoneração da folha de pagamentos e também do marco temporal. E em contrapartida, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se comprometeu a votar pautas econômicas. Pra garantir a votação de hoje, o governo ainda prometeu não bloquear as emendas para os parlamentares. Em troca, o primeiro item que foi aprovado hoje foi a medida provisória da subvenção do ICMS, que deve gerar um aumento da arrecadação ao governo federal na ordem de R$ 35 bilhões. Essa MP do ICMS é polêmica porque define regras para que as empresas usem benefícios fiscais concedidos pelos estados e os eventuais descontos só poderão ser usados para investimentos. Hoje, muitas empresas usam isso aí para custear as próprias atividades. Apesar dessa polêmica, a medida provisória foi aprovada pelos parlamentares por ampla maioria. O segundo item que ainda está em discussão enquanto eu gravo este episódio no começo da noite desta sexta-feira é a reforma tributária, em que deputados e senadores travaram discussões ao longo do dia de hoje para chegar a um consenso e votar ainda na noite desta sexta-feira. Porque, lembrando aqui você, a reforma tributária foi aprovada na Câmara, aí seguiu para o Senado, lá os senadores fizeram alterações e por isso que a reforma voltou para a Câmara. E agora, os parlamentares chegaram a um consenso que nem todos os setores vão ser contemplados. Então, vai passar uma reforma mais básica, digamos assim, e depois os deputados e também os senadores vão votar outros projetos para contemplar todos os setores. Depois de um dia tentando chegar a um consenso para agradar deputados, senadores e setores da economia, o relator da reforma tributária na Câmara, o deputado Agnaldo Ribeiro, apresentou no final da tarde de hoje um novo texto da reforma. E ele retirou do texto alguns pontos que haviam sido aprovados lá no Senado. Entre os itens excluídos estão a redução de impostos para uma cesta básica estendida e a criação da CID, a contribuição de intervenção do domínio econômico para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Daqui a pouquinho eu explico para você quais foram as alterações de forma mais aprofundada. O deputado chegou ao texto final depois de dias de conversas e negociações entre Câmara e Senado na busca de um consenso para evitar que o texto volte novamente para o Senado, o que atrasaria ainda mais a reforma. Lembrando para você que a reforma tributária é debatida há 30 anos no Congresso. Em linhas gerais, a reforma prevê a unificação de impostos e a simplificação do modelo para evitar pagamentos cumulativos ao longo da cadeia produtiva, ou seja, pagamento de imposto sobre imposto. Isso tem impacto direto no seu bolso. Sobre as alterações que foram feitas, eu vou contar para você os principais pontos que foram retirados da proposta do Senado e que mudou lá na Câmara dos Deputados após um consenso. Teve alteração na questão da cesta básica estendida. Inicialmente, no texto da Câmara, previa uma isenção de imposto para a cesta básica nacional. E no Senado, foi criada ainda uma cesta básica estendida que teria outros itens e também uma alíquota reduzida de impostos. Esta cesta básica estendida foi retirada do texto da Câmara hoje. O relator entendeu que é melhor manter a isenção para a cesta básica nacional e manter um cashback para outros produtos que sejam muito comprados pela população mais pobre. O deputado considera que, assim, o mecanismo é mais eficiente para atender as populações carentes. Outra alteração foi na CID. Como a reforma tributária prevê extinguir uma série de impostos e unificá-los em um imposto sobre valor agregado, o IVA, alguns tributos hoje pagos deixariam de existir. E, com isso, a Zona Franca de Manaus, que já tem menos impostos que o resto do país, alegou que poderia perder a competitividade. E, para contornar essa questão, o Senado criou a CID para alguns produtos do resto do país. Esse trecho foi retirado do relatório do deputado e, por outro lado, como compensação, foi mantido o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados para os Produtos do Resto do País que competem com os produtos da Zona Franca de Manaus. Também, o deputado retirou os setores da lista de regimes específicos que terão uma regra diferente para a cobrança do futuro do imposto. Saíram do texto setores de serviços de saneamento e de concessão de rodovia, serviços de transporte aéreo, também setores de bens e serviços que promovam a economia circular visando à sustentabilidade. Enfim, o relator também retirou medicamentos e dispositivos médicos adquiridos por entidades de assistência social da lista de produtos que poderiam ter uma redução de 100% do futuro IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Depois dessas alterações, os deputados aprovaram, no começo da noite de hoje, em primeiro turno, o texto base da reforma tributária. Na sequência, algumas alterações podem ser feitas e aí acontece uma nova votação, ou seja, o segundo turno. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que já chegou a um acordo para não prejudicar nenhum Estado, que a votação total acontece ainda nesta sexta-feira para que ela seja sancionada ainda neste ano pelo presidente Lula. Está pautada para votar hoje. Para finalizar hoje. Agora, nós temos todo o contexto de ver como é que ficou o texto do acordo dessas questões mais polêmicas e algumas coisas que surgem de última hora que a gente tem que ter paciência, ouvir, discutir e dizer que a turma às vezes não tem razão. O resultado final desta votação você pode acompanhar ao vivo durante a programação da CBN, por meio do nosso site, aplicativo e também Globoplay e YouTube. Mudando de assunto, hoje o presidente Lula nomeou formalmente Paulo Gonê como novo procurador-geral da República. Como você acompanhou por aqui no podcast ao longo da semana, o nome dele foi aprovado pelo Senado na quarta-feira e foi publicado hoje em uma edição extra do Diário Oficial da União. A posse oficial de Paulo Gonê no cargo foi marcada para segunda-feira de manhã e a partir de então o novo chefe da PGR vai cumprir um mandato de dois anos à frente do cargo. Esse cargo é muito importante porque o PGR, que decide se as ações contra o presidente da República, vão ou não para frente. No caso de Flávio Dino, que também foi aprovado nesta semana no Senado para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, a posse dele foi marcada para fevereiro do ano que vem, após o fim do recesso do Judiciário. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Você sabia que ter o próprio negócio é o segundo maior sonho do brasileiro? É o que apontou um relatório da Global Entrepreneurship Monitor, realizado no ano passado pelo SEBRAE e pela Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. Em primeiro lugar, ficou o desejo de viajar pelo país. E neste cenário, as empresas estão tendo mais facilidade de contar com serviços financeiros para prosperar. E através de parcerias com fintechs, o Banco BV oferece as soluções mais tecnológicas e customizadas às empresas apoiando o seu crescimento. Quer saber mais sobre o Banco BV? Então acesse bv.com.br ou siga o Banco nas redes sociais no arroba Banco BV. Voltando ao noticiário, uma nova onda de calor que atinge todas as regiões do país levou o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, a emitir um alerta de perigo. Esse aviso vale para a população de mais de 3.300 cidades de pelo menos 15 estados e no Distrito Federal. Os locais serão afetados até domingo. Os estados afetados são Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal. A expectativa é que as temperaturas subam até 5 graus acima da média. De acordo com a Climatempo, o motivo desse supercalor é um sistema de alta pressão atmosférica que começa a se intensificar sobre o interior do Brasil. O fenômeno eleva as temperaturas e reduz a umidade, a nebulosidade e as condições de chuva, sobretudo no Sudeste, no Centro-Oeste e em parte do Sul. No Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça proibiu hoje a Polícia Militar de apreender menores de forma preventiva durante a Operação Verão. Agora, apenas apreensões em flagrante estão autorizadas. Só para te situar, a Operação Verão é uma ação que busca reforçar a segurança na orla do Rio durante os meses de maior movimentação nesses locais. É uma parceria entre agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal e tem ampliado a atuação nas praias desde setembro. Mas o patrulhamento não tem conseguido evitar arrastões e ondas de furto, especialmente no bairro de Copacabana, na Zona Sul. Após essa decisão, o governo do Rio de Janeiro recorreu alegando que a determinação da Justiça sequestra o planejamento estratégico das forças de segurança que atuavam interceptando jovens e adolescentes de áreas periféricas a caminho das praias. A determinação judicial que foi dada em primeira instância é da juíza Lísia Maria da Rocha Mesquita. Segundo a juíza, relatórios anexados ao caso mostram que adolescentes de áreas periféricas foram impedidos de ir à praia. E em outros casos, os jovens foram recolhidos ao chegar na praia e levados para a identificação e levantamento da ficha criminal, mesmo sem ter praticado qualquer crime. A magistrada disse que a Operação Verão violou direitos individuais e coletivos de crianças e adolescentes. E, de acordo com o texto da decisão, os moradores das periferias, em sua maioria pardos e negros, devem ter garantido o direito de desfrutar das praias como todos os outros habitantes. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, teceu críticas à determinação judicial. Ele rebateu as acusações de racismo e disse que a polícia faz apenas uma pesquisa social. Eu peço sensibilidade, porque não adianta depois que acontecer um problema e dizer que a gente errou. A gente está fazendo o trabalho de prevenção, lembrando que o que o governo do estado e da prefeitura estão fazendo é pegando menores que estão desacompanhados de maiores, de responsáveis, e não tem documentação, e esses levando para que a gente possa fazer a pesquisa social deles. Não há nada demais nisso. Não há cerceamento de praia, não há nada. Quer ir para a praia? Leve o seu documento, vá com o seu responsável, você vai poder curtir a praia numa boa. Na decisão, a juíza do caso impôs também uma multa de R$ 5 mil por criança ou adolescente recolhido de forma ilegal. Na economia, a State Grid arrematou o principal lote hoje no maior leilão de energia da história do Brasil. O processo foi realizado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. A gigante chinesa ofertou o deságio mais alto para construir linhas de transmissão nos estados do Maranhão, Tocantins e de Goiás. O projeto prevê um investimento bilionário. Os outros dois lotes em disputa foram arrematados por um consórcio brasileiro e uma companhia espanhola. A Eletrobras participou desse leilão, mas não levou nenhum ativo. E aproveitando que eu estou aqui na economia, eu vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,53% aos 130.149 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em alta de 0,45%, cotado a R$ 4,937. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,39%, cotado a R$ 5,380. No noticiário internacional, o exército de Israel admitiu hoje ter matado a tiros três dos reféns sequestrados pelo Hamas no ataque terrorista do dia 7 de outubro. Soldados israelenses que realizavam uma operação em Gaza confundiram os reféns mantidos em cativeiro como uma ameaça e aí todos foram fuzilados. O exército informou o seguinte, abre aspas, Durante combates no norte, o exército identificou erroneamente três reféns israelenses como uma ameaça e como resultado, os soldados dispararam contra eles e morreram. Expressamos o forte arrependimento pelo trágico incidente, fecha aspas. Embora o Hamas tenha culpado Israel pela morte de reféns mantidos em Gaza por diversas vezes, alegando na maioria delas que as baixas teriam sido provocadas pelo bombardeio de seus cativeiros, essa é a primeira vez que o Estado judeu assume a culpa por ter ativamente executado reféns. Segundo o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, os três reféns que foram mortos conseguiram escapar do cativeiro e caminhavam em direção ao território israelense. E os três, ainda de acordo com o governo israelense, são cidadãos israelenses e haviam sido sequestrados no dia 7 de outubro. Os corpos foram levados pelos soldados ao território israelense, onde foram identificados. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pediu desculpas às famílias e disse que aprendeu lições necessárias, mas informou que as incursões em Gaza vão seguir. Em nota, as forças de defesa de Israel chamaram o caso de incidente e disseram que aprenderam também lições com o episódio, mas disseram que também vão seguir em busca dos reféns ainda em poder do Hamas. Agora eu vou te levar para a Argentina, porque hoje autoridades de Buenos Aires informaram que o protocolo para impedir o bloqueio de ruas durante protestos e manifestações, que foi apresentado ontem pela nova ministra da Segurança Pública, Patrícia Buric, não seria de aplicação obrigatória nas ruas da capital, alegando que o governo de Javier Milley não teria jurisdição local. Segundo o secretário de Segurança de Buenos Aires, Diego Cravetes, o governo local vai trabalhar dentro de uma lógica própria para manter a segurança e o direito de manifestação na cidade, onde mais ocorrem protestos de rua no mundo. Ele disse o seguinte, é um protocolo de aplicação federal e quer dizer que aplica-se aos casos que são de jurisdição compartilhada ou que envolvem prédios públicos federais. Então, cada província e a cidade autônoma de Buenos Aires tem a sua própria forma de manter a ordem, não quer dizer que seja de aplicação obrigatória para todos. Ainda de acordo com o secretário, o protocolo finalizado, não teve a participação do governo de Buenos Aires nas discussões. Agora vamos para a Europa porque uma pessoa morreu e 26 ficaram feridas após um deputado da Ucrânia invadir uma reunião de uma prefeitura do país e explodir três granadas. O homem é do mesmo partido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Imagens de câmeras de segurança mostram um deputado entrando na sala enquanto um debate acontecia. Ele se posiciona em frente à porta da sala e começa a falar sem que os participantes prestem atenção. O político, então, tira a tampa de uma das granadas e a lança no chão e repete com pelo menos outros dois explosivos. O Serviço de Segurança da Ucrânia abriu uma investigação para apurar as motivações do caso, que chocou o país mesmo em meio à guerra contra a Rússia. O caso aconteceu no oeste da Ucrânia e, segundo as autoridades, dos 26 feridos, seis estão em estado grave e uma pessoa morreu. E no esporte, o time Al-Ali passou pelo Al-Ithihad e vai enfrentar o Fluminense nas semifinais do Mundial de Clubes da FIFA. O time egípcio venceu por 3 a 1 hoje pelo jogo válido pelas quartas de final do torneio realizado na Arábia Saudita. O Benzema fez o gol de honra do Al-Ithihad, mas perdeu um pênalti em um momento crucial do jogo. A partida entre Fluminense e Al-Ali vai acontecer na próxima segunda-feira, às três horas, no horário de Brasília. Na outra chave, o Manchester City vai encarar o Uraua Red Diamond, que avançou a semis após derrotar o Leão na fase anterior. O duelo vai acontecer na terça-feira também, às três horas da tarde, no horário de Brasília. Vamos saber o que aconteceu nesta semana lá nas terras do Odorico Paraguaçu? Meus amigos, eis a grande e sensacional notícia. Nesta imprensa infiltrada de comunistas. Está aprovada a indicação do Sr. Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente. Será feita devida a comunicação à presidência da República. Tem medo de comunista nessa história. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez, na história deste país. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Sérgio Dino. Para frente, sucupira! Para mim está muito claro que existem boas intenções. Mas de boas intenções, senhores, o inferno está repleto. Boa Excelência fez afirmações tipo, Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. É, satanás. Antes de ser o que é, ele foi anjinho, com asa e resplendor. Quando você está no debate político, você atua de uma forma. E isto não significa ter duas, três, quatro ou cinco caras. Ah, sou gente doas caras. É um bifacial. Eu não gosto de gente assim nas minhas hostes. Eu fui até aí cumprimentá-lo. Acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Só os idiotas não mudam de ideia. Como diziam os romanos quando usavam saiote e sandália, rebus sic standibus. Traduzindo, mudou a situação, mudam os compromissos. Tiraram várias fotos, já está viralizando. Eu já vi dizer que o senhor demiou vários parentes seus para cargos públicos. Não é verdade, irmão? Não é, gente. São cargos de confiança. E se a gente não tiver confiança nos parentes, em quem vamos ter confiança? O presidente, o então presidente Bolsonaro, quando na indicação do ministro André Mendonça, virou para mim e falou, Flávio, você não quer... O que você acha de você ser um indicado para o Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que com a ajuda do presidente Tavir, eu acho que eu teria até alguma chance de passar aqui no Senado Federal. Eu ia poder fazer justiça. Eu ia poder consertar esse mundo. Ah, meu Deus, meu santo Padinho, Padre Cícero, Romão Batista, que me perdoe, mas entra mundinho mais mal arrumado, mais mal peito esse. É, esses meus filhos acabam ainda me matando, sabe? Não se pode imaginar o que um juiz foi ou o que um juiz será a partir da leitura da sua atitude como político. Seria como examinar um goleiro à luz do comportamento como centroavante. É claro que são papéis diferentes. Para trás, mente, era o ódio, a desunião, a desinimizade, a rancorosidade. Para frente, mente, vai ser o amor, a afetividade, a solidariedade e, por que não dizer, a paz cristã entre os homens de boa vontade. As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Grecindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Eu vou embora hoje com o Sir Paul McCartney porque amanhã o Beatle vai encerrar a sua oitava passagem pelo Brasil no Rio de Janeiro em um show no Maracanã. O artista já passou por Brasília, BH, São Paulo com essa turnê que é chamada de Got Back Tour que também tem ingressos esgotados no Rio de Janeiro. Só que se por acaso você quiser assistir esse show, tem como. Ele vai ser transmitido ao vivo pelo streaming. A partir das 9h15 da noite ele entra no ar para assinantes do Disney Plus e do Star Plus, ambos da Disney e a apresentação vai ficar disponível na plataforma por um mês a partir do dia 17 de dezembro. E é com a música Live and Let Die que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba Juliana underline de Prado no Twitter. No Insta é só procurar por arroba Juliana de Prado e tem também o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7h da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos para você, bom descanso, bom final de semana e até segunda. Panorama CBN As principais notícias do dia em menos de meia hora.